Já de volta com notícia do interior do estado, teve uma fuga de detentos lá em Coari. Vamos pra lá conversar com o Arquipo Gós, que traz as informações ao vivo. Mais uma fuga, né? E daquele jeito, né Arquipo? Pular o muro, for embora. Bom dia pra você. Oi Larissa, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham agora. Olha Larissa, dessa vez foram dois detentos que pularam o muro da unidade prisional de Coari na madrugada desta segunda-feira. Henrique Maciel Vieira e Raimundo Nonato Ribeiro quebraram a grade da cela e conseguiram pular aí o muro da unidade. A direção do presídio comunicou o fato à Polícia Civil e também ao Ministério Público. Na manhã desta segunda-feira também, policiais militares fizeram ali uma revista no presídio ali da unidade. Onze celulares, dez carregadores, três cordas Terezas para fuga, dez cachimbos e dez porções de drogas foram encontradas aí nesta manhã. Essa é a segunda fuga, Larissa, de detentos da unidade prisional de Coari em menos de uma semana. Nós entramos em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, que por meio de nota disse que já acionou o batalhão de polícia militar de Coari para realizar aí a operação de busca. E quem também tiver informações aí sobre esses fugitivos pode entrar em contato por meio do número 97991824473, que a sua identidade vai ser aí mantida em sigilo. Larissa? Obrigada, Arquipo, pelas informações, pela participação, pelo esforço, né? Que chuva, vai lá se proteger. Vamos seguir aqui com o...